O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem escolhido nomes que têm provocado polêmica, nomes para compor o novo governo dele. Vou chamar a Carol Cimente, em Nova Iorque, que tem as informações para a gente. Carol, boa tarde para você. Oi, Andréa, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente tem mais informações sobre esses nomeados de Donald Trump, não tem nenhum nomeado novo, mas tem informações sobre os nomes que a gente vem falando sobre nos últimos dias, o nomeado para procurador-geral, que no Brasil seria o ministro da Justiça, mais ou menos, na verdade, eu estava falando sobre isso e o Guga me corrigiu aqui do meu lado, dizendo que ele equivaleria ao ministro da Justiça e o procurador-geral, quer dizer, é um cargo ainda mais potente do que a comparação com o ministro da Justiça no Brasil e é uma pessoa que tem acesso a todas as investigações, basicamente, do governo federal americano. Essa pessoa, o Matt Gaetz, ele está sendo investigado já há alguns anos, ele era deputado até duas semanas atrás, abandonou o cargo logo que Donald Trump nomeou ele, apesar de ainda não ter sido aceito pelo Senado americano, e ele já vinha sendo investigado também há anos pelos próprios colegas da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E, enquanto isso, o relatório dessa investigação federal sobre Gaetz vazou para a imprensa, o New York Times conseguiu uma cópia desse relatório, e ele basicamente mostra muito claramente que Gaetz pagou diretamente, em outros casos pagou a um amigo ou algum colega que aí fez essa contratação por ele, mas basicamente, de um jeito muito simples, pagando o que, de uma forma que seria como o Pix aqui nos Estados Unidos, para mulheres participarem de festinhas e de orgias com ele e com amigos dele. Então, segundo a investigação, essas festas aconteceram entre 2017 e 2020 e tiveram a participação, inclusive, de uma jovem menor de 17 anos. Segundo essas entrevistas para a investigação federal, ele não necessariamente sabia que tratava-se de uma menor, mas, enfim, estava envolvido também com essa pessoa nessas orgias. E, na Câmara, os deputados, por enquanto, decidiram não publicar o relatório da investigação que eles fizeram nos últimos anos em relação à Matt Gaetz, mas os senadores querem ver o relatório, até porque estão fazendo bastante pressão, até porque eles, no Senado, é que vão ter que decidir se aprovam ou não o nome de Gaetz para o cargo. A gente sabe que o Partido Republicano se aproximou muito dos eleitores cristãos nos últimos anos, inclusive durante essa última eleição, ficou muito mais conservador, se aproximou mais da direita e prostituição, pagar por sexo aqui nos Estados Unidos, é um crime. Então, tem aí uma questão importante. Olha, Matt Gaetz também não está sozinho. Outros dois nomeados por Donald Trump enfrentam acusações de assédio e agressão sexual. Um deles é o nomeado por Trump para o Departamento de Defesa, o Pete Hexert, e o outro é o Bob Kennedy Jr., apontado para a Secretaria da Saúde. E, nas últimas horas, a gente soube também que a escolhida, aquela mulher escolhida para chefiar o Departamento de Educação, está sendo processada por, basicamente, ter sido, ter deixado que um funcionário dela, a McMahon, está respondendo a um processo por, supostamente, ter acobertado abusos de um funcionário dela contra menores dentro da empresa dela e do marido dela, que foi fundado há alguns anos atrás. Então, muitas questões em relação a esses nomeados de Donald Trump.